Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo está aqui porque eu vou abrir 30 ovos perigosos. Bom, antes do vídeo começar, eu abri um ovo sem querer e veio aquele pássaro laranja, sabe? Mas é então. Agora eu vou abrir aqui os restos do ovo, né? E veio aqui muita coisa mesmo, gente. Eu amei esse ovo perigoso. E olha só como Yuri! Eu amei esse ovo perigoso aqui, eu amei bastante. Eu acho que foi um dos meus ovos, assim, favoritos, sabe? Eu gostei muito do designer que está aqui também. E comenta aí qual foi o primeiro pet que você ganhou no ovo perigoso, né? E quando você abrir? Eu vou abrir aqui. Meu amigo também vai entrar, né? O Roger vai entrar também, vai abrir junto comigo alguns ovos. Então eu vou abrir aqui 30 ovos. Já choquei uns antes, né? Veio duas lulas nos que eu choquei, aí veio os dois ligres, né? E também veio um hipopótamo. Aí um escrito meu me deu o hipopótamo, muito obrigado também. Um escrito também me deu um ovo. Eu quero agradecer também um benciante ao Roger porque eles me ajudaram muito a evoluir esses ovos. Mas agora sim, enrolação. Deixa eu ir aqui no vídeo pra ficar no canal porque eu demorei muito pra evoluir. Foi uma tarde inteira e um pouquinho da noite. Mas então agora sim, enrolação. Bora pro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho acelerado. Eu vou acelerar bastante, né? Os ovos, pra não ficar muito grande o vídeo, sabe? Pra ficar melhor pra vocês. Então eu vou acelerar, eu vou acelerar os ovos. Eu vou abrir um aqui com vocês. Aí se por acaso eu vir um lag, eu posso até parar de acelerar pra mostrar a minha reação, sabe? Eu vou colocar aqui o ovo perigoso aqui. Pra dormir, porque ele pediu missão. Eu vou abrir esse aqui com vocês, gente. Sorte, 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 sorte. Vocês vão me dar sorte, se Deus quiser. Sorte, 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 sorte. Sorte, 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 sorte da internet do pobre. Ai, meu Deus. Baiacu, meu Baiacu. Tchau 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 Tchau